Música Nosso muito boa tarde Senhoras e senhores Sejam todos bem-vindos ao nosso Poderizativo Estamos neste momento dando início A nossa audiência pública Audiência pública para tratarmos Sobre a dengue no nosso município Esta audiência pública foi aprovada Pela comissão especial Que foi aprovada aqui no Poderizativo Composta por este vereador Na condição de proponente e presidente Vereador João Ricardo Vargas Vice-presidente E vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso Como relator E foi unânime O entendimento desta comissão Da importância de realizarmos esta audiência pública Nós já neste momento queremos convidar Para compor a mesa conosco O doutor Walter Presidente do CIMERS Por gentileza O Alexandre Streb da Vigilância Sanitária Responsável pela Vigilância Sanitária Da Secretaria Municipal de Santa Maria Doutor Humberto Moraes Que nos honra com a sua presença Doutor Humberto Diretor do Hospital Universitário de Santa Maria A Gabriele da Silva Jesus do Pronto Atendimento Municipal Ao secretário representa todos Segundo o Matheus Está bem Então nós registramos a presença Então da Gabriela Da Silva de Jesus Do Pronto Atendimento Municipal E a Gabriela Teixeira Que representa a UPA Municipal UPA 24 horas Pois não Tem Gabriela da Silva Jesus do Pronto Atendimento Municipal E Gabriela Teixeira da UPA Gabriela e Gabriela Chamamos para compor a mesa O senhor Rogério Rosado Representando o deputado Valdeci Oliveira Que foi convidado como membro Da Comissão de Saúde e Meio Ambiente Assembleias Ativa O secretário Guilherme Ribas Que já está conosco Secretário Municipal de Saúde Convidamos também O secretário Wagner da Rosa Secretário Municipal de Infraestrutura Também convidamos o senhor Alexandre Lima Representando o prefeito municipal Por gentileza O senhor Alexandre Lima Do gabinete do prefeito Agradecemos a presença Das demais autoridades Que no decorrer da audiência Podemos mencioná-las Esta audiência pública Ela Conforme Nosso regimento Determina Ela Foi convocada pelo presidente Da Câmara Municipal de Vereadores Com o seguinte texto A audiência pública O presidente da Câmara Municipal De Vereadores Santa Maria Atendendo a solicitação Da Comissão Especial Para acompanhar as ações Em saúde Para combater o mosquito Transmissor da dengue E o atendimento As pessoas infectadas No município Convida para audiência pública Que debaterá a situação Da doença no município Que será realizada No dia 27 de março De 2024 Quarta-feira Às 18 horas O plenário Da Câmara Municipal De Vereadores Santa Maria Com transmissão ao vivo No canal 18.2 E no canal da TV Câmara No Youtube Vereador Manuel Bade Presidente da Câmara Municipal De Santa Maria Essa publicação Ela Ocorreu No dia 19 de março Dentro do prazo Regimental Entidades que Foram Convidadas Para Além da população Que foi convidada Mas convites Formais Foram encaminhados Para O Ministério da Saúde Secretaria de Atenção Primária Conselho Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde Quarta Coordenadoria de Saúde Hospital Universitário de Santa Maria Casa de Saúde Hospital Regional Vigilância Sanitária Setor de Fiscalização Da Prefeitura de Santa Maria Secretaria de Licenciamento Do Município Conselho Regional de Saúde Secretaria Municipal De Educação Gabinete do Prefeito Secretaria de Infraestrutura Simers Comissão Permanente Da Câmara de Vereadores Santa Maria As Comissões E Secretaria De Meio Ambiente As entidades Que foram Convidadas Através De Enclameamentos Da nossa Secretaria Da Comissão Sabemos que A situação epidemiológica Da dengue Neste ano O Rio Grande do Sul Já registra 10.387 casos Confirmados Da doença Dos quais 8.882 São autóquines Que é quando O contágio Aconteceu dentro Do Estado Com os demais Sendo importados Residentes No Rio Grande do Sul Que foram infectados Em viagem A outro local No dia de hoje Temos atualizado No Estado Já 43 Óbitos Confirmados Por Dengue Em 2023 Foram 34 mil Casos Autóquines No total Do ano E ao todo Foram 54 Óbitos Em virtude Da dengue Durante todo O ano passado Este ano Estamos Já com 43 Óbitos Isso Em se falando Do Estado Do Rio Grande do Sul Nós Também Convidamos Para participar Dessa audiência Pública Representação Do Ministério Ministério da Saúde Que Nós Vamos ter a participação Online Da doutora Cátia Souto Coordenadora Geral De Equidade E Determinantes Sociais É Do Ministério Da Saúde Deve estar já Conosco aí Então Dentro de instantes Teremos a sua Participação Antes de Passar A palavra Para os nossos Convidados Para uma breve Introdução Nós Vamos Passar Aqui A palavra Para a saudação Inicial Dos nossos Vereadores Que compõem A comissão Nosso vice-presidente João Ricardo Vargas E nosso relator Paulo Ricardo Siqueira Pedroso Por gentileza Sua saudação Inicial Vereador João Ricardo Vargas Presidente Vereadora Valdir Nosso Relator Vereador Paulo Ricardo Uma saudação Vereador Juba Que se encontra Conosco Vereadora Maria Rita Importante Presença De todos Digo aqui Da importância Desta comissão É Através Do vereador Valdir Em Fazer com que Isso esteja acontecendo Hoje Porque estamos Falando aqui De saúde Estamos falando aqui De vidas Então eu quero Agradecer Já de antemão Todos que estão Aqui conosco Hermanados Irmanados No mesmo Objetivo E Ombriando aí Para nós Atingirmos aquilo Que nós Queremos Ou seja Diminuir Ou minimizar Esse problema Grave Que está Acontecendo Em termos De saúde Agradecer A presença De todas as Autoridades Que fazem parte Da nossa Mesa E eu tenho Absoluta certeza De que Vereador Valdir Vamos atingir Sim Os objetivos Propostos E dar Uma resposta Muito positiva Para a nossa Comunidade de Santa Maria Obrigado Obrigado Vereador João Ricardo Vargas Nosso relator Vereador Paulo Ricardo Muito obrigado Presidente Valdir Oliveira Vice-presidente Vereador Coronel Vargas Minha satisfação De estar Nesta comissão Até porque No ano passado Eu bati muito Naquela tribuna Em relação As questões Da dengue Em Santa Maria Ao mesmo tempo Quero salientar Antes de falar Um pouquinho Da dengue Aqui Da nossa comissão Nosso Alexandre Lima Que hoje Mesmo de aniversário Veio Até esta comissão Isto Referendo A qualidade Desse secretário Não apenas No aspecto De gestão Mas como ser humano Então Que todos nós Aqui possamos Estar felizes Com coração Alegre Por mais um ano De vitórias Do nosso Alexandre Lima Sinta-se abraçado Ao mesmo tempo Presidente Quero lembrar Que eu não estarei Durante toda a comissão Porque eu tenho Um ajuste médico Agora Por volta de 15 Para 7 7 horas Devido a cirurgia Que eu fiz Que foi decorrente Também Do acidente No dia 1º de junho Ao sair da Câmara De vereadores Que muitos de vocês Têm ciência disso Mas vou colaborar No início Desta comissão Lembrando a minha preocupação Com esse flagelo Eu chamo a dengue De flagelo Porque ela está Atormentando As populações brasileiras Óbvio que as populações Gaúchas E Santa Maria Não escaparia Desse momento Em que a dengue Se torna Um dos grandes fantasmas Como colaboração Presidente Eu trouxe aqui Três dados Que são novinhos De agora a pouco Rio Grande do Sul Confirmou na tarde Desta quarta-feira Mais quatro mortos Provocadas Pela dengue Duas mulheres E dois homens O Estado Chega a 29 vítimas Da doença Apenas esse ano Um dado importante Pedro Paulo Ricardo 43 óbitos Já Foram confirmados Totalizando hoje 43 Tá bem então Então Como está avançando rápido Mas eu tinha recebido Isso aqui Na minha assessoria Vou corrigir apenas aqui Então são 43 óbitos Tá certo Foi na digitação Do PSOG Possivelmente Um outro dado importante Também Que já foi confirmado Do nosso Estado Nos primeiros meses Do ano 26 mil 618 casos 25 mil 539 São autóctones Agora a pouco O presidente Valdir explicou O que é isso Ou seja Quando o contágio Ocorre dentro Do Estado Ou da cidade Enfim E outro dado Também alarmante Que foi atualizado Às 13 horas Da tarde de hoje A atualização Pode ter mudado Um pouquinho Tomara que não O painel da dengue Do governo do Estado Mostra Santa Maria Daqui a pouco O nosso secretário Vai falar com toda a propriedade 211 casos Investigados E 249 Sob investigação Tomara que esse número Não tenha mudado Mas aqui eu desejo Que a nossa comissão Não apenas elucide Mas também ao mesmo tempo Ela confirme Firme Com todas essas autoridades Que eu tenho certeza Já estão lutando Nós temos aqui secretários Que tem demonstrado Durante esse ano De 2024 Um aguerrimento Muito forte E aqui independente Coronel Vagos Ideologia Onde soldado está na guerra Não tem patente O que tem É o braço forte de soldado Então eu elogio O Guilherme Que está aqui do meu lado Pelo trabalho bem feito Nosso secretário De infraestrutura Fagner da Rosa Alexandre também Que tem feito um trabalho Maravilhoso Rosado está aqui Nesse momento também Para trazer aquela contribuição Nós temos aqui Vários integrantes Aqui na mesa E aqui no nosso plenário Que com certeza Vão buscar Na noite de hoje Um complemento Para as ações Para essa comissão Porque essa comissão Tem um nome fantástico Grande o nome Eu não consegui decorar Até hoje É a comissão especial Para acompanhar As ações em saúde Que é isso Que eles já estão fazendo Para combater O mosquito transmissor Da dengue E o atendimento Notem que No nome da comissão Tem uma palavra Valdir Oliveira Que coloca Muita propriedade Essa comissão em voga E o amigo Foi muito feliz Em trazê-la Atendimento Que é uma das coisas Mais importantes Que nós temos que ter Num momento como este E a dengue Como ser um flagelo Que precisa ser combatido Com bom atendimento As pessoas infectadas No município Então eu deixo Meu carinho A todos E que a gente Possa ter dados Menores Do que os dados Que nós temos hoje Afim de que a gente Possa em breve Combater desse flagelo Da dengue Saímos vitoriosos Presidente Valdir Repasso novamente A palavra Ao comandante Desta audiência pública Muito obrigado Vereador Paulo Ricardo Saudamos a todos Os demais Da comunidade Que se faz presente Assessorias de vereadores Servidores municipais E também registramos Aqui a presença Da vereadora Maria Rita Pidutra Muito obrigado Vereadora E o vereador Juliano Soares Que também Está presente E assim que entenderem Necessário Podem também Intervir Nesta audiência pública Para trazer A sua contribuição Os seus questionamentos Eu ainda Hoje à tarde Secretário Eu Recebi uma informação Que o Rio Grande do Sul Isso é uma informação Que o Ministério da Saúde Poderá Com certeza Confirmar Foi uma Informação oficial De que o estado Do Rio Grande do Sul No Brasil O estado Com maior Índice de letalidade Dos casos de dengue O índice de letalidade Dos casos de dengue No Rio Grande do Sul É o estado Que está em primeiro lugar No Brasil Da letalidade Dos casos de dengue Eu Hoje Até Fiquei um pouco Assustado com isso Porque Por qual razão Será que o nosso estado Ele tem Esse Ouvir Ouvi algumas Algumas manifestações Que Pelo Característica Das pessoas Que Que Foram contagiadas Com a dengue Enfim Que seriam pessoas Com comorbidades Pessoas Mais Idosas Diferente Do restante Do país Mas a gente Pode até ter Mais informações Secretário Deve ter Ministério Também Mas Uma Saudação Inicial Depois Nós vamos Posteriormente Nós queremos Que essa nossa audiência Ela tenha Uma dinâmica Que De participação De questionamento De quem está aqui Também De respostas E principalmente De encaminhamento Para que Todos nós Juntos Aqui Como nós Inclusive Falamos ontem Em nome desta comissão Independente De governos Independente De partidos Aos quais Nós pertencemos Temos que Todos Estar junto Com o poder executivo Poder exativo Com a comunidade Com as instituições Buscando As melhores Alternativas Para que Possamos Que Santa Maria Possa sair bem No enfrentamento Da dengue Que possa sair bem Sabemos Que tem Uma Uma das Grandes Responsabilidades A gente sabe Que Cabe Muito As pessoas Terem o cuidado A gente sabe Que 90% Dos focos De dengue Eles estão Dentro Das casas Habitadas As casas Ou pátios Enfim Habitações Que tem Gente Que mora Ali 90% As vezes A gente Preocupa-se Muito Com os Terrenos Baldios Com as Casas Abandonadas E Este Esta Situação Ela É Ela tem Detém Só 10% Dos focos Do mosquito Da dengue 90% Estão Em Residências Habitadas Onde as Pessoas Tendo Aquele Cuidado Buscando Todo Cuidado Poderá Sim Contribuir Para que A gente Possa Diminuir Esta Incidência Do mosquito Da dengue Estou Falando Aqui Com algumas Informações Que tenho Mas Quem Está Tratando Direto Desse Tema Pessoal Da Vigilância Secretaria Pode Nos trazer Mais Informações Mais Precisas Mas Como Presidente Dessa Comissão Procuro Estar Me Atualizando E Buscando As Informações Mas Vou Passar Rapidamente A Palavra Para Uma Saudação Inicial E Depois A gente Vai Incluir Também O Ministério Da Saúde Para Trazer Um Panorama A Nível Nacional Enfim Alguns Questionamentos Que Temos A Fazer Para O Ministério Mas Uma Saudação A Partir Do Doutor Humberto Que Está Aqui Como Diretor Do Importante Hospital Universitário De Santa Maria Agradecemos Muito A Sua Presença Aqui Doutor Humberto Boa Boa Tarde A Todos Cumprimentando O Vereador O Oliveira Cumprimento Todas as autoridades aqui na mesa e aos presentes aqui neste auditório. Hospital Universitário, completando esse ano 54 anos de inauguração, enraizado na comunidade Santa Maria. E pelo segundo ano consecutivo, participando dessas discussões tão trenéticas sobre a dengue. O que nós não podemos é nos reduzir a essa doença e criminalizar o mosquito. A dengue é uma doença da educação, educação formal, da educação das campanhas. Porque senão, ano que vem, estaremos aqui novamente, como estivemos no ano passado, discutindo este mesmo assunto, propondo ações de emergência. Nós temos que planejar, em conjunto de todas as instituições que fazem saúde, que fazem educação, que fazem o meio ambiente, o que será durante este ano, já prevendo o verão, que virá o ano que vem, em 2025. O Hospital Universitário tem um programa de urgência e emergência para o combate aos pacientes que chegam ao hospital. Isso foi solicitado pela nossa Diretoria de Atenção à Saúde da ICR em Brasília. De forma que os hospitais universitários tenham uma atuação nacional frente a este problema de saúde pública. Então, o Hospital Universitário se mantém atento, acompanhando, os casos não chegam com frequência ao hospital, uma vez que essa doença é controlada em outros níveis de saúde, quando possível. Os casos que têm chegado ao hospital, em sua maioria, têm tido um bom final. E nós desejamos, esperamos, que tenhamos daqui boas soluções, boas alternativas, para que possamos fazer um controle mais rápido, neste momento, dessa expansão dos números da DENC. Obrigado, doutor Humberto. Obrigado, doutor Humberto. Eu estou marcando aqui o tempo de três minutos, o doutor Humberto nem usou os três minutos, mas para que a gente possa se orientar aí, neste tempo de saudação inicial, de três minutos, doutor Walter, que representa aqui a classe médica de Santa Maria, ele que está aqui pelo CIMERS. Seja bem-vindo, doutor Walter, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa tarde. É uma satisfação representando o CIMERS e o Sindomed, numa situação dessas. A colocação objetiva e clara posta pelo nosso colega quanto à prevenção e os cuidados que devemos ter é essencial, não para a erradicação, mas para nós termos uma redução importante nessa patologia que está nos assustando. Um outro detalhe que nos chama a atenção é no sentido de também não causarmos um pânico na nossa sociedade. É sério, é possível tratar e depende essencialmente de cada um de nós. Esperamos que, através da comissão, se consiga conscientizar a nossa cidade da capacidade e da responsabilidade que cada um de nós temos frente a esse caso. É isso. Obrigado, doutor Walter. Alexandre Streb, da Vigilância Sanitária de Santa Maria. Obrigado pela presença. Alexandre sempre, por várias vezes, já participou das nossas reuniões e está sempre presente, trazendo muitas informações. Muito obrigado, vereador Waldir. Muito obrigado aos demais vereadores e às demais autoridades aqui presentes e ao público presente pela essa oportunidade. Eu fico muito honrado pela confiança depositada e inicio essa abertura do discurso parabenizando o doutor Humberto por essa fala de que a dengue é uma doença que passa muito pela educação da população. E no trabalho de campo, no trabalho prático, a gente vê isso com várias nuances. Então, exemplificando o dado passado pelo vereador Waldir, de que 90% dos focos encontrados no município, e isso a gente consegue ver pelos boletins diários que são preenchidos pelos nossos agentes de campo, ali se verifica cada tipo de recipiente, cada tipo de terreno, cada tipo de problema. E isso é verificado minuciosamente para gerar dados. E, realmente, nós temos que 90% dos problemas estão em residências habitadas. E, muitas vezes, em locais quase invisíveis. E esse parece ser um grande problema. Às vezes, esses locais que são negligenciados pela população. São recipientes utilizados para acumular água da chuva, vasos de planta, calha entupida, piscina sem tratamento, caixa d'água sem tamponamento, vasos no interior das residências, enfim. A população, claro que, enxerga muito aqueles terrenos baldios, acúmulo de lixos, borracharias com vários pneus, enfim. Mas esses locais mais visíveis, isso também o agente de saúde pública vê. E eles se transformam em pontos que são vistoriados com muita atenção. Mas aqueles locais mais invisíveis, que são os terrenos das pessoas, o ambiente onde as pessoas moram, as pessoas que moram têm esse poder de resolver o problema. Nós temos muitos pedidos de pulverização de inseticida. A pulverização de inseticida resolve em torno de 20% do problema. 80% do problema é resolvido com remoção da água parada. Então, 80% do problema é resolvido com educação. Então, eu acho que realmente, concordo com o doutor Humberto, que nós precisamos fazer uma estratégia em conjunto, para além daquelas estratégias de tratamento, tratamento químico, remoção mecânica, estratégias de tratamento do vetor, nós precisamos de um tratamento da nossa educação. Então, apoio essa sua fala e reforço. Obrigado, Alexandre. Próximo a dar a sua primeira, sua saudação inicial aqui na nossa audiência pública, depois a gente vai abrir um tempo para que o secretário possa trazer uma atualização da situação da Dengue em Santa Maria, mas, neste momento, a saudação inicial ao secretário Guilherme. Seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, vereadores. Boa noite, secretários. São presentes, a população, e principalmente, eu acho que tem diversas secretarias aqui presentes. tem o gabinete do prefeito, infraestrutura, a CELD está presente, acho que do meio ambiente tem alguém presente que só levanta a mão, porque para mim não esquecer. Mas, agradecer também o Marlon, que está representando a atenção primária, a superintendência da atenção primária, a Juliana, a especializada, a superintendência especializada, a Gabi, a ART, do pronto atendimento municipal, e a Andressa, ela é uma das enfermeiras do serviço, mas ela lida com toda essa demanda das notificações, que é um gargalo muito difícil, não somente em Santa Maria, mas no Brasil inteiro, para nós ter um número muito palpável, porque muitas vezes, na grande maioria dos municípios, o número real é muito diferente do que está notificado. E essa é uma preocupação que, em um serviço de urgência e emergência, você tem um setor que faz essa avaliação, mas, às vezes, em outro serviço, você não consegue ter esse controle da melhor forma possível. Então, agradecer, dar parabéns, Alexandre, eu ia dar o spoiler, mas o vereador deu antes, parabéns, muita saúde, estou devendo aí uma cerveja futuramente, o Jairo lá, que está presente lá, que é um grande parceiro, sempre está presente junto com o secretário Wagner, e nessas ações de combate à infraestrutura, faz toda a diferença para aparecer para a população algumas ações de redução de pontos de lixo, entre outras situações que as ações do dia a dia muitas vezes não aparecem para a população, mas as ações preventivas é o que faz toda a diferença para nós reduzir pontos de acúmulo, de água parada, entre outros. Também agradecer a representação da UPA, é a moça que traz lá da Gabi, que bom que veio a representação, porque é um serviço nosso, muito importante da urgência e emergência, que é um outro ponto da cidade que faz toda a diferença no atendimento, e falar que bom que vai ter além dos três minutos, porque eu acho que nós precisamos falar de uma trajetória do ano de 2024, mas que começou em 2023, avaliando os pontos que deram certo, corrigindo esses pontos que não deram certo, e muito bem lembrado pelo doutor Humberto, nós precisamos trabalhar em conjunto, só finalizar, não é somente um trabalho do poder público, legislativo, executivo, não é só um trabalho dos meios de comunicação, a grande diferença é a população, a partir dos mutirões que estão ocorrendo, das orientações dos agentes comunitários, dos agentes diárias, porque conseguindo diminuir os pontos de foco, nós conseguimos avançar um processo de prevenção, então, quando tu falou, vereador, que o Rio Grande do Sul tem maior letalidade, sim, até porque o governo estadual se preocupou, fez a demanda de emergência pública, e nós estamos preocupados muito, por isso que nós trouxemos diversos profissionais da rede, que sempre nós temos que alertar a conduta daquele paciente, porque a hidratação faz toda a diferença, e o que nós temos que evitar é aquela ida em diversos pontos, e aquele paciente que passou sete, oito, dez vezes pelos serviços e chegou um momento que não teve reversão, então, é essas preocupações que nós precisamos ter para combater não somente a dengue, mas trabalhar em conjunto os três pontos, comunicação assertiva, poder executivo e legislativo, e também à população. Obrigado. Obrigado, secretário Guilherme, secretário de infraestrutura, Wagner Rosa, obrigado por estar aqui conosco também, atendendo o nosso convite. Eu queria cumprimentar, boa noite a todos, boa tarde, primeiramente o presidente da comissão, o vereador Waldir, coronel Vargas, o vereador Paulo Ricardo, todos que estão aqui presentes, meus colegas do município e prefeitura, enfim, como eu sempre digo, a Secretaria da Infraestrutura é uma secretaria de execução, de apoio, a gente vem trabalhando já há bastante tempo, há mais de anos, dá para se dizer, nesse recolhimento de pontos de focos, e fica até meio, depois do Guilherme, que tem uma certa propriedade em falar do tema, falar do assunto, a gente fica até meio assim de falar, mas é muito importante isso que já foi falado pelos demais, o coronel Vargas citou muito bem que a maioria dos focos hoje está nas áreas habitáveis, onde tem mais pessoas, onde estão, os moradores estão ali entrando e saindo, muitas vezes a gente recebe algumas solicitações via protocolo, via demandas dos próprios vereadores da comunidade, de forma geral, nos é solicitado que a gente vá até alguns locais que tem problemas de esgoto, de água suja, enfim, aonde a chance, poderíamos dizer, de imediato, seria quase que impossível se proliferar a larva do mosquito da dengue, porque até o que tudo comprova até hoje o mosquito da dengue ele se prolifera, ele se em águas paradas, águas limpas, só que quando a gente chega nesses locais contaminados, sujos, a gente acaba encontrando, o pessoal da saúde pode falar com bem mais propriedade disso, a gente acaba encontrando outros pontos que tem aquele mosquito da dengue, tem aquela larvinha, enfim, outros pontos de focos. Só para fazer um breve relato também, nos últimos dias, nos últimos quatro meses retiramos de focos pontos de resíduos estocados, dá para se dizer assim, mais de 1.500 toneladas, vereador Waldir, só de pontos de focos de lixo que ficam em terrenos baldios, como já foi falado, fora a quantidade numérica, assim, dá para se dizer, de pneus, o qual estamos já, já conseguimos um local para nós conseguir retirar mais pneus, pneus é uma, é quase que um hotel, dá para dizer assim, para o mosquito, quando ele fica exposto ao tempo, que qualquer coisa, ainda é água, fica dentro do pneu, que é de borracha, aquela água não evapora, enfim, os mosquitos vão ali, colocam a larva e, então, a gente pede também, principalmente, a conscientização, o Alexandre falou bem, isso é parte da educação das pessoas também, lá detrás, lá, porque a gente tem uma cultura em algumas regiões da cidade de Santa Maria, que o pessoal é muito acumulador de resíduos no seu pátio, seja de coleta, seja resíduo limpo ou não, mas quando tu vai naquele local, tu olha, sempre tem um foco, e ali, como foi falado, é piscina, isso e aquilo, mas tem restos de lixo, restos de pet, de garrafa, de latinhas, de pneu, bom, dos mais diversos tipos de materiais, então, a gente pede, principalmente, a conscientização das pessoas que dê essa atenção, e antes de qualquer coisa, para amenizar essa comissão, a gente está para se somar, a gente já tem vários trabalhos juntos, a gente está apoiando a Secretaria da Saúde hoje, diretamente, o nosso foco, um dos principais focos hoje da Secretaria de Investura é esse apoio à Secretaria da Saúde, que diretamente é o apoio à comunidade, à cidade, para combater o mosquito da dengue hoje. Obrigado. Obrigado, secretário Wagner da Rosa, o vereador Paulo Ricardo vai, já havia anunciado que teria que se retirar antes do final da nossa audiência. Quero agradecer aqui a presença do vereador registrar, a presença, agradecer a presença do vereador Pablo Pacheco, além dos que eu já citei, vereador Juliano Soares e vereadora Maria Rita Pidutri, e como eu falei, a qualquer momento, quando entenderem é necessário, pode utilizar a palavra, quando desejar, é só solicitar, no momento, inclusive, dos questionamentos que estaremos encaminhando, mas para a saudação inicial, então, o aniversariante de hoje, nós queremos, em nome da comissão, em nome aqui do Poder Legislativo, parabenizar o nosso representante do gabinete do prefeito, Alexandre Lima, seja bem-vindo, mesmo no dia do aniversário, atender o nosso convite e estar presente aqui. Obrigado, vereador. Se quem está de aniversário e vem aqui, parece que tem uma rodada, rodada de água, de água. Parabenizar os vereadores aqui presentes, o trabalho da comissão, não é à toa, e nem por coincidência, que vocês estão coordenando brilhantemente esses trabalhos, contribuindo com o trabalho do Executivo e de todas as instituições que estão no conflitamento da Dengue. Talvez muitos de nós aqui tenham tido problemas de saúde, tenham tido a oportunidade de rever os conceitos, de ver o quão importante é o papel da saúde, do poder público, do setor privado, no cuidado, na manutenção das vidas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns aos vereadores que estão aqui presentes também, vereadora Maria Rita, Pacheco, Juba, porque quando tem que fazer a crítica política, ou fazem, mas aqui nós estamos em um trabalho de política pública no cuidado com as pessoas. Então, parabéns pela postura e pelo trabalho de vocês. Queria parabenizar e me fazer solidário também com todas as falas dos membros da mesa, assino e corroboro embaixo com o que foi dito aqui, porque também nós recebemos a orientação do prefeito de um trabalho integrativo de todas as secretarias que têm ligação direta com esta pauta, além da Secretaria de Saúde, além da Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Meio Ambiente, de Licenciamento, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Comunicação, Procuradoria Jurídica que trata a Alexandre Strebe a respeito da legislação se nós podemos entrar dentro das residências ou estão nos dando auxílio, da Guarda Municipal que está nos dando apoio, a Brigada Militar que está nos dando apoio para entrar nas residências particulares. Então, Desenvolvimento Social que está nos ajudando, então, a orientação do Prefeito Jorge e do Vice Rodrigo X para que lançássemos mão de todos os esforços de maneira integrada no combate à dengue. Assim foi no ano passado e de maneira antecipada, segundo semestre, no segundo semestre do ano passado, nós já estávamos tratando dessa pauta. Mas me chama a atenção dois aspectos que eu gostaria de reiterar, além deste que já foi citado. é que esta responsabilidade depende da colaboração de cada um dos cidadãos de Santa Maria e de todos. Sozinhos não conseguiremos combater, prevenir, remediar e salvar vidas. É um trabalho que todo cidadão, pelos diferentes motivos que foram colocados aqui pelos profissionais técnicos, conhecedores das áreas, e depois o Guilherme vai, o secretário Guilherme vai abrir mais informação. Depende do comportamento de cada um de nós. E segundo, é parabenizar os profissionais da área da saúde, ou do setor público, do setor privado, nesse caso aqui em específico, os servidores do município, que deram uma aula, uma aula de respeito, de enfrentamento, de coragem quando na pandemia do Covid-19. E agora estão fazendo novamente no enfrentamento do combate à dengue. meu muito obrigado a todos vocês. Parabéns. Obrigado, Alexandre Lima, gabinete do prefeito. Registrar aqui a presença da representante da SF da Bela União, a técnica e enfermagem a Heloísa, e também presidente da Associação Comunitária da Bela União. Muito obrigado pela presença. Última saudação aqui da mesa, nessa saudação inicial, do Rogério Rosado, representando o deputado estadual Valdeci Oliveira. Depois, nós já temos aí a doutora Cátia do Ministério da Saúde, que vamos introduzir aí com o tema, com o Ministério da Saúde. e depois um tempo para o secretário Guilherme nos colocar aqui o panorama municipal. E a partir daí, e durante a fala do secretário Guilherme, abriremos para inscrições, para questionamentos, seja para qualquer das entidades aqui na mesa, as instituições, enfim, vamos dar um tempo para cada um utilizar o espaço para fazer questionamento ou, enfim, para que possa se manifestar na audiência que é pública e também para os nossos vereadores, colegas que estão presentes. Rogério Rosado, por gentileza, muito obrigado pela presença. Primeiro, uma saudação do deputado Valdeci Oliveira ao Valdir, que preside essa comissão. Complementando, Valdir, cumprimento a todos que estão aqui compondo a mesa de trabalhos e a todos e todas que estão aqui conosco nessa audiência pública. Algumas considerações deverão ser feitas com relação a isso. Primeiro, a cada vez mais nós devemos entender que a prevenção ela deve ser contínua, quer dizer, todo o trabalho preventivo ele deve ser contínuo e mais que isso, ser um trabalho de Estado e não de governo. Isso tem que ser sempre acontecer. Também eu queria falar sobre a lei de 12.205 que fala dos resíduos sólidos, quer dizer, essa lei de 2010 no Brasil e nós não conseguimos até hoje, não só em Santa Maria, em vários lugares do Brasil, fazer com que essa lei se cumpra com referência aos resíduos sólidos. Isso interfere, interfere muito. a questão do lixo reflete diretamente na questão da dengue. Então, é muito importante que se pense também isso, há de se ter um trabalho sempre contínuo para isso, no combate, na prevenção, não só da dengue, com todas essas endemias, pandemias que venham a partir dessa questão. outra questão importante, eu acho que isso é representativo aqui na mesa hoje, a transversalidade que a prefeitura está fazendo com todas as secretarias. Isso é de fundamental importância. Quando nós colocamos toda a prefeitura a trabalhar em conjunto, isso é fundamental. Eu diria mais, Guilherme, que todas as secretarias devem estar trabalhando nisso, todas. Se tu analisar, é transversal esse problema. A saúde, ele trata todas as secretarias. Então, há de se ter um trabalho conjunto para isso. além disso, eu acho que nós precisamos, e aí vai um pedido, para que a comunidade atue em conjunto, seja chamada para trabalhar. Porque, às vezes, a gente fala que a comunidade tem que vir, mas ela também tem que vir construir. Quando chamar a comunidade para construir junto, como fazer, opiniões da comunidade sobre aquilo que afeta ela também, é de suma importância. Então, o trabalho, explicar, sentar com as comunidades comunitárias, sentar com as associações comunitárias, conversar com eles, colocar a população para dentro, para sentir partícipe dessa construção, é de extrema importância. Porque, muitas vezes, quando tu não os chama para conversar, e vem a cobrança depois, se eles terem essa compreensão, eu acho que é fundamental isso. Então, que siga a delição para a gente, para que possamos chamar a população a conversar, construir via conselho, via associações comunitárias, as identidades, para que possamos construir junto uma solução que é para todos. a dengue é algo que aflige a todos, a toda a população, precisamos trabalhar em conjunto para que possamos resolver essa questão. Obrigado, Rogério. Bem, nós temos já, participando dessa reunião, já estava acompanhando a nossa audiência pública, desde o início, uma equipe de técnicos do Ministério da Saúde, e, representando o Ministério, temos aí a doutora Kátia Souto, eu quero aqui agradecer a atenção que recebemos quando estivemos lá em Brasília, juntamente com o vereador Paulo Ricardo, tratando do tema da diabetes tipo 1, uma equipe lá do Ministério, mas também já aproveitamos aquele momento para fazer o convite para que tivéssemos a participação aqui nesta audiência pública, através do Tom Falcão, foi nos confirmado que faria um grande esforço para participar dessa audiência pública. Então, agradecemos. Então, a doutora Kátia Souto, vou, neste momento, dar aí o tempo de 10 minutos para a doutora Kátia, depois 10 minutos para o secretário Guilherme, para que a gente possa ter estas, nos atualizarmos, enfim, quanto ente federal e ente municipal. Nós aqui lamentamos a ausência da quarta coordenadoria de saúde, que representaria o Estado aqui, foi convidado, mas não temos nenhuma representação da quarta coordenadoria. Então, fica esta ausência sentida aqui, nesta audiência, ausência do Estado. Temos o município e o ministério, o nosso Ministério da Saúde que está aqui. Eu já dou as boas-vindas, doutora Kátia, muito obrigado por estar aqui conosco. E já na sua explanação aí, na ótica do Ministério da Saúde, a senhora poderia nos colocar aí, enfim, quais as políticas em conjunto com os Estados e municípios estão sendo implementadas a nível nacional para o enfrentamento da dengue, que não é só aqui em Santa Maria, ela está em todos os municípios praticamente do país. Doutora Kátia, seja bem-vinda, vou lhe conceder aqui o prazo, o tempo de dez minutos, se for necessário a gente estende um pouco mais. Boa noite, doutora. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigado pelo convite, mais uma vez, voltando à terra onde eu já tive a oportunidade de morar por quatro anos, em Porto Alegre, conheço Santa Maria, então agradeço o convite da Câmara Municipal, do diretor, para que a gente pudesse estar aqui dialogando. foi colocado para nós esse processo da mobilização nacional, acho que com certeza o nosso secretário municipal vai apresentar dados do município. Então temos enfrentado isso, a nossa Secretaria de Vigilância e Saúde é que conduz o processo de articulação nacional, de mobilização nesse movimento de mobilização nacional de combate à dengue e eu estou à frente da mobilização nacional do combate à dengue nas escolas. então nós tivemos um lançamento porque o programa Saúde na Escola também se soma a essa mobilização que envolve todo o governo federal, estadual, municipal e a sociedade como um todo. Nós temos hoje nas escolas todo um trabalho, fizemos o lançamento com a presença da ministra Nízia, do ministro Camilo, aqui numa escola no Distrito Federal e a gente já tem na nossa portaria interministerial do MEC e do Ministério da Saúde a previsão do trabalho conjunto dos nossos educadores, das escolas, da Secretaria Municipal de Educação, assim como também dos nossos trabalhadores e profissionais de saúde, porque sabemos que o ambiente escolar é um ambiente importantíssimo para que a gente possa fazer isso. Esse lançamento aconteceu no dia 21 de fevereiro, compõe o Movimento Nacional de Mobilização que é coordenado pela Secretaria de Vigilância e Saúde, pela Secretaria ETEL, pela ministra Nízia e que compõe também o nosso Comitê de Emergência onde a gente tem também a presença e a representação do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o nosso CONAS e CONASEMS. Então, nós hoje temos uma mobilização que envolve não só os segmentos de vigilância e saúde, os profissionais de saúde em todo o país, mas também envolve o ambiente escolar. Essa é uma das temáticas mais desenvolvidas, nós temos tanto da saúde ambiental quanto das escolas. Então, eu acredito, sim, que essa mobilização nesse enfrentamento, ele passa por ação educativa, mas ele passa também pela informação e essa informação chega também a partir dos escolares junto às suas famílias, visto que 75%, muitas, né, dos logradouros mosquitos se encontra na próxima residência, nos arredores dessas residências e com certeza esse trabalho de mobilização, de conscientização, ele contribui muito. Nós temos também feito todo um trabalho de avançar na perspectiva da vigilância em saúde em relação à saúde ambiental, que é uma discussão que tem que fazer parte também de um processo que vai a médio e longo prazo, porque nós temos que combater não apenas as consequências, mas também trazer para o debate e para a discussão o modelo de desenvolvimento econômico que nós temos e precisa levar em conta também avançar as medidas ambientais, né, então hoje nós temos a redução do desmatamento na Amazônia, nós temos, né, desde o início do governo Lula, nós são cerca de 22% da redução desse desmatamento, nós temos também ações dos nossos agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, também trabalhando na perspectiva de identificar não só os focos, mas os logradouros numa perspectiva de reconhecer os espaços coletivos que podem estar contribuindo para esse aumento, né, da proliferação do mosquito, então eu acredito que essas ações conjuntas articuladas e os recursos financeiros repassados para estados e municípios, não só para as ações de vigilância, mas também de educação e saúde, contribuem e muito para que a gente possa enfrentar esse cenário no país, obviamente tem diferenças de estados e de regiões pelo período chuvoso que nós temos, então isso também agrava e acarreta essa possibilidade. Nós queremos também estar apresentando para vocês e colocando que nessa mobilização que nós temos desenvolvido do programa Saúde na Escola que se soma à mobilização nacional, é uma estratégia também não só de ampliar o programa em si, mas o trabalho conjunto com as unidades básicas de saúde. Ao fazer isso, nós estamos envolvendo, para vocês terem uma ideia, quando a gente faz o levantamento das ações desenvolvidas, nós temos um aumento, nós realizamos recentemente no dia 14 de março, o nosso sétimo webinário nacional que envolve a articulação do programa Saúde na Escola. Nós tivemos cerca de mil pessoas online no nosso webinário e já temos hoje mais de 4 mil visualizações. Isso significa que os saberes ali apresentados, desde a área de vigilância, a experiência de escolas de municípios pequenos e de capital, o compromisso dos coordenadores desses programas significa também, e eu trago isso para vocês aqui da Câmara Municipal, que significa também um espaço tão importante de mobilização da sociedade e de enfrentamento junto conosco nessa responsabilidade conjunta de governo e sociedade civil e todas as instituições democráticas, de compreender que esse ambiente de mobilização da comunidade e da sociedade é estratégico, é fundamental para que a gente possa de fato fazer a diferença. São algumas das ações que nós temos desenvolvidas e me coloco à disposição para que a gente possa dialogar especificamente sobre esse processo de mobilização. Você veja que um webinário desse, realizado no dia 14 de março, um lançamento que nós tivemos no dia 21 de fevereiro na escola, hoje nós temos recebido de todos os estados muitas iniciativas, iniciativas criativas que envolvem escolas de ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante, mas que não se restringe a esses ambientes escolares. Ao contrário, as nossas equipes de agentes comunitários da saúde e de agentes de endemias estão juntos nesses ambientes, mas extrapola esses ambientes numa ação educativa dentro das comunidades. Já tivemos experiências de mutirões de realização aonde os nossos escolares se somaram à sociedade e aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias para fazer a ação educativa de combate ao mosquito da dengue. Acreditamos sim que juntos, então quero parabenizar essa iniciativa porque ela se soma a esse movimento nacional de mobilização para o enfrentamento e combate à dengue no Brasil. Agradeço e coloco à disposição depois para algumas perguntas ou interagir com todos vocês aqui hoje à noite. Obrigado doutora Kátia. Só venho acrescentar aquilo que na primeira fala da audiência foi colocada pelo doutor Humberto aqui. A grande aposta é na questão da educação e eu falava isso acho que foi ontem até na sessão de ontem sobre a importância de envolver as escolas através das escolas essa busca para conscientização através das escolas aí vai para as famílias a comunidade escolar pode ser envolvida então é fundamental. Mas vou passar para o nosso secretário Guilherme nos trazer aí o panorama local da situação da dengue em Santa Maria vou lhe dar dez minutos se necessário mais cinco aí o senhor pode usar aqui o microfone se quiser usar a tribuna também pode usar se sentir mais a vontade falar em pé é bem melhor e já nos trazendo esse panorama enfim a nível municipal e uma informação que chegou e na sua fala já pode também nos trazer esta resposta informação que chegou a esta comissão que nós temos em Santa Maria um problema muito sério de subnotificação nós temos confirmação de mais de 200 casos outros 200 estão aguardando confirmação 200 eu falo 200 em número redondo mas são 200 e alguns números a mais mas se pelo que se percebe na cidade esse número pode ser bem maior do que do que o registrado se existe muita demora entre a notificação e a confirmação todas essas informações são importantes trazer aqui para a gente secretário boa noite em relação a parte da educação nós precisamos destacar que o programa saúde na escola no município de Santa Maria já acompanha mais de 80 escolas municipais e tem em um dos pilares a parte da DENG num diálogo muito frequente com núcleo de apoio à saúde da família com as unidades que agora é emulti não é mais nasco e tendo essa pauta recorrente lá desde do começo do início escolar secretário desculpa para não lhe interromper depois mas só para lembrar a todos que durante a sua fala sua explanação já vamos abrir inscrições para quem desejar fazer algum tipo de questionamento seja para o secretário seja para algum membro da mesa ou para o representante do Ministério da Saúde o Matheus vai estar passando e enfim quem quiser se escrever aí para para intervir aí na nossa audiência que faça agora durante a fala do secretário Guilherme tá eu vou fazer um apanhado eu só vou para um microfone porque senão fico corcunda aqui e fica ruim tá então eu prefiro ficar aqui que fica mais fácil tá falando um pouco do panorama tá do ano de 2024 do município de Santa Maria no ano de 2023 Santa Maria foi um dos municípios com a maior incidência e o maior número de casos positivos no Rio Grande do Sul tivemos um ano complexo um ano que teve muitos casos positivos e muitos casos graves que infelizmente tivemos cinco óbitos no ano de ainda no ano de 2023 a partir de um diálogo e de um de uma fala junto com o prefeito Jorge Pozzobon nós já começamos a fazer algumas ações em diálogo frequente com a vigilância de fazer alguns investimentos para o ano de 2024 do olhar o que deu certo o que deu errado e buscar avançar no processo positivo para o município de Santa Maria e um dos avanços que nós conseguimos realizar foi a aquisição de uma máquina de pulverização que foi adquirida em outubro de 2023 e posterior a isso teve um insumo biológico que é um insumo que até a população chamava de fumacei daí o Alexandre pode me corrigir depois a diferença do fumacei para a pulverização que tem uma diferença muito grande com isso outubro de 2023 adquirimos a máquina novembro para dezembro adquirimos insumo e dezembro de 2023 nós já começamos a planejar entre todas as secretarias qual é as ações que iam ser realizado no ano de 2024 por que? todo mundo sabe e eu não preciso todo mundo aqui a grande maioria mora na cidade de Santa Maria que nós tínhamos o tratamento de três, quatro meses do combate a dengue os agentes endemia nos 12 meses mas o combate a dengue começava em março e até junho e era isso e sempre com uma incidência muito baixa de casos positivos mas a subnotificação muito presente que ainda está muito presente mas reduziu bastante após algumas estratégias com isso em dezembro nós começamos essa reorganização de verificar quais as ações que nós iam fazer em conjunto e qual é o pontapé inicial que nós iríamos dar e com isso atualizamos o manejo clínico da atenção primária e da urgência e emergência eu acho bem importante estar presente aqui a doutora Gabi eu chamo de Gabi só para não porque as vezes é Gabriela as vezes é Gabriela e eu não quero errar porque isso aí a minha cabeça cansa mas o manejo clínico no serviço de urgência e emergência é um pouco diferente da questão da atenção primária e com isso todo momento tem que ter atualização ano após ano tem que ter uma atualização para nós conseguir ter evoluções positivas no combate a dengue a Andressa que é outra enfermeira que está presente e responde por uma parte essencial ela me passou um dado importante que no ano num mês no ano de 2024 em 30 dias mais ou menos não dá 30 dias nós tivemos mais de 500 notificações somente pelo pronto atendimento municipal que dessas 500 114 foram casos positivos então isso mostra que os pacientes que estão chegando no quadro no quadro específico de um caso suspeito de dengue está tendo manejo específico e está sendo realizado o teste daí o vereador disse da questão dos testes do tempo se está tendo subnotificação ou não lá em dezembro nós já tomamos a decisão que nós ia continuar o que nós fizemos a partir de maio de D23 que era o que conseguir fazer o investimento no teste no teste NS1 ou IgG na parte mas é o teste que é feito na parte do hemograma não não a parte do teste rápido e esse investimento foi para todo mundo sabe que nós trabalhamos com os casos suspeitos mas a população e todos nós somos ansiosos e a ansiedade é essencial para nós conseguir ter um resultado rápido de 3 a 6 horas para nós conseguir avançar o processo de cuidado de tratamento porque nós sabemos que a hidratação é essencial e nós não queremos que aquele paciente que foi na primeira vez na segunda vez só na terceira vez teve o caso positivo nessas 3 vezes ele já poderia ter entrado com uma hidratação e eu estou falando de uma forma como gestor e não numa conduta como um técnico que está lá na ponta e isso em algumas estudos de casos dos casos que estão indo a óbito no Rio Grande do Sul mostra a incidência de diversas idas num serviço ou da atenção primária ou de urgência e emergência e isso nós nos alertamos desde 2023 de nós conseguir nos serviços que nós temos gerências como atenção primária como urgência e emergência de conseguir que o tratamento comece de uma forma muito rápida devido a toda incidência que nós tivemos na totalidade de mais de 9 mil casos positivos do ano de 2023 então nesse grupo nós ajustamos conseguimos realizar conseguimos falar com todas as secretarias para conseguir os agentes endemias e os agentes comunitários saber ah que tem um foco de lixo falar com a secretaria da infraestrutura tem um terreno que tem proprietário e o mato está grande falar com a questão do Julián da SELD né Julián conseguir que cada tem um local um acumulador que já foi feito notificação já foi dialogado os agentes endemias foram já foi a SELD já foi feito todas as ações precisamos a ação do desenvolvimento social para conseguir ter um diálogo mais presente e também conseguimos né com a secretaria também de meio ambiente ações que eles eles têm a incidência mais mais positiva quando nós recebemos as denúncias daquele diz que dengue que nós continuamos tendo esse número para ser uma forma mais rápida do cidadão chegar a informação na secretaria de saúde que é está na vigilância porém é distribuída pela secretaria de saúde nas secretarias afins para nós conseguir ter como o Rogério falou a ação de todas as secretarias considerando a necessidade então começamos as ações a partir do Lira que é o levantamento de índice nós visualizamos que a região oeste era a maior incidência da questão do mosquito e no dia 6 de fevereiro começamos a fazer né na nova santa mar as ações de pulverização que essas ações de pulverização e o Alexandre pode me corrigir né Alexandre tem uma diferença do fumacê a pulverização tu vai fazer naqueles quarteirões e ele vai ter uma forma de combater a larva para ela não se multiplicar ela não faz o combate do mosquito que está voando naquele momento ele faz o combate da larva para ter a diminuição da multiplicação e nesse mês de fevereiro nós fizemos mais de 700 quarteirões em toda a região oeste começando a nova santa mar indo para o bairro Juscelino Kubitschek depois indo para o Parque Pinheiro na parte da Teneves São João e somente de pulverização além disso nós já tínhamos nas ações de dezembro tendo um planejamento de novamente fazer aqueles mutirões casa a casa que era com auxílio com auxílio os agentes endemias todas as secretarias os agentes comunitários de saúde e os militares então nós conseguimos um efetivo de transformar em oito em cinco equipes cinco equipes com oito militares mais as referências dos agentes endemias e dar sequência das ações de mutirões casa a casa que é o grande a grande efetividade que é tu entrar na casa tu dialogar com aquele cidadão conseguir orientar e tirar aquela aquele local onde que pode ter uma água parada ou alguma informação necessária para conseguir fazer aquela ação de maior combate que de 80 a 90% está na residência e nesse mês de março do dia 12 de março até o dia 25 de março ou dia 22 22 de março nós fizemos mais de 2.700 residências e nesse ano eu vou precisar mais de um pouco de tempo para me explicar só para mim não perder o raciocínio nós conseguimos fazer uma ação inovadora porque não foi só a parceria do exército brasileiro nós tivemos a parceria da universidade federal de santa maria que foi a questão do drone aqueles drones que trabalham em áreas agrícolas que fizeram ações que foi dialogada junto foi o vice-prefeito Rodrigo décimo junto com Alexandre e mais um professor da UFSM acho que é o Cláudio né esse é o Cláudio e daí nós conseguimos trazer os técnicos da UFSM que lidavam com a parte da pulverização junto com a parte da Secretaria de Saúde e da Vigilância Ambiental para conseguir ver localidades que poderia fazer essa ação inovadora e nós conseguimos de duas a três ações que o tempo tem que ajudar também que foram muito benéficas porque um drone naquela tecnologia ele faz em três minutos um quarteirão né Alexandre três minutos um quarteirão então é uma tecnologia que a universidade está nos ajudando agradecer a Universidade Federal porque é algo que tu consegue evoluir os processos de prevenção e combate as larvas de uma forma mais rápida que tu avança os quarteirões muito eficaz né então nesses 211 casos confirmados que atualmente nós possuímos né a presidente dessa comissão Valdir Oliveira vereador Valdir Oliveira sabemos que nós temos muito menos subnotificações que os anos anteriores porque nós conseguimos com os serviços da atenção primária e também da urgência e emergência ter a metodologia do via consórcio de conseguir fazer os testes NS1 e IGG de uma forma rápida que consegue as unidades e os serviços de urgência e emergência acompanhar e conseguir fazer a notificação porque os casos ficam prontos entre 3 e 6 horas isso facilitou o diagnóstico para as unidades de saúde e também na urgência e emergência para a conduta clínica que precisa ser realizado então é um investimento sabemos que muitos a vigilância dizia não mas vocês tem que trabalhar com suspeitos mas chega um momento que é um volume muito grande e não tem um retorno que aquela comunidade decobra então nós desde maio de 23 nós deu certo essa tecnologia vamos continuar porque a população precisa um retorno mais rápido para nós conseguir não somente cuidar aquele cidadão que positivou mas também a vigilância receber aquela notificação e conseguir fazer as ações de bloqueio naquele território e verificar naquele território se tem ações para infraestrutura se tem ações para o meio ambiente se tem ações para a CELD e consegue fazer bloqueios naqueles quarteirões da melhor forma possível então nesses 90 dias quase 90 dias do ano de 2024 Santa Maria sendo uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul tenho certeza que estamos conseguindo trabalhar de uma forma eficiente estamos conseguindo trazer a informação para a população da melhor forma possível diferentemente e estamos conseguindo controlar o aumento considerável que o ano de 2023 deu um boom absurdo e chega um momento que fica complicado porque todos os casos são suspeitos todos os casos são tratados de uma forma muito suspeita de dengue e também vereador eu gostaria de que se as nossas profissionais que estão presentes aqui quisessem fazer algum relato do dia a dia de um serviço de urgência e emergência e também o MAR de um serviço de atenção primária e a Elô também que está aqui da Bela União porque eu tenho certeza que vários braços trabalhando no objetivo e nós trabalhando os 12 meses no ano nós vamos ter ações muito mais eficientes no combate da dengue isso para nós é algo que vai se tornar agora uma rotina são 12 meses no ano porque a epidemia de dengue no Brasil está muito complexa mas Santa Maria está conseguindo trabalhar esse processo de uma forma que o planejamento deu certo isso para nós é algo muito importante até porque sabemos que nós temos cidades com 13 mil habitantes que tem 4 mil casos positivos isso aí é mais do que deixa eu ver mais de 20% da população positiva e também cidades grandes da região metropolitana com 5 mil casos positivos e com isso e nós sendo entre as 5 cidades maiores do Rio Grande do Sul atualmente estamos com 211 casos positivos e tenho certeza que a vigilância epidemiológica junto com os serviços estão buscando que esses outros 249 casos notificados como suspeitos vão sair o resultado rápido porque vocês podem ver no boletim não acumula muitos casos em investigação porque nós estamos fazendo esse investimento de um recurso público no combate a dengue de uma forma muito eficaz que teve resultado positivo em 2023 e está tendo resultado positivo no ano de 2024 obrigado obrigado secretário Guilherme vereadora Maria Rita vereador Paulo Ricardo ou melhor vereador Paulo Pacheco Paulo Ricardo não desejam não tivemos nenhuma inscrição para fazer questionamentos mas eu acredito que a provocação do secretário ela é interessante o pessoal do atendimento aí dá um relato sobre enfim do dia a dia e de como é estar atendendo essa população e muitos que chegam nas unidades ou chegam lá com talvez imaginando que estejam com a dengue mas não estão e essa é uma preocupação de todos mas eu gostaria de aproveitando que a doutora Cátia está conosco ainda eu fazer eu já que não sei se os os colegas da mesa aqui tem alguma se tiver alguma pergunta a fazer poderão fazer tanto para para a doutora Cátia como para o secretário mas eu queria encaminhar para a doutora Cátia na condição enfim de representante do ministério qual a informação que a senhora teria a respeito da estratégia de vacinação como é que está esse processo da vacina para a dengue a nível a nível de país sabemos que estão sendo distribuídas vacinas em alguns estados o Rio Grande do Sul ainda não não recebeu a vacina hoje inclusive houve uma distribuição de mais vacinas para alguns outros estados quais os critérios e quais as perspectivas de que essa vacina possa chegar em todos os os estados e consequentemente a todos os municípios essa pergunta que eu teria para a doutora Cátia o Rogério também teve a pergunta para a doutora Cátia sim ela falou uma coisa que eu acho muito importante que é a questão ambiental acho que tem coisas que dialogam muito a questão ambiental para mim é fundamental levar sempre a questão ambiental na prevenção não só da dengue com várias outras doenças então quero que ela expande mais um pouco sua questão ambiental com relação a isso a importância que tem a questão ambiental nessas questões de doenças causadas por mosquitos ou qualquer outra que venha a ter obrigado Rogério e em caminho posterior a resposta da doutora Cátia para o secretário com referência se o número de agentes de endemias eles são suficientes hoje ou haveria necessidade de ampliar esse número de agentes no município para se ter como já foi falado aqui esta prevenção permanente e não apenas nos momentos de pico dessas situações se existe uma necessidade de ampliar esses agentes e também aí não sei se o senhor pode responder ou o pessoal da fiscalização enfim com referência quando se tem informação de que existe um local com suspeita de foco de dengue ou do criador de mosquito ali da dengue e o morador não toma providência o que que é possível e quais as atitudes que são possíveis tomar porque é alguém que não está entendendo a seriedade que é ter ali talvez um foco que está não só trazendo prejuízo a ele mas a todos da volta da vizinhança e se é possível enfim como tomar qualquer atitude com relação a este tipo de morador que a gente sabe que existe e que o senhor pudesse já que nós estamos com a TV Câmara aqui também depois nos trazer essa informação do número do Disque Dengue aí para que as pessoas todas possam ter essa informação doutora Kátia então nos trazendo enfim nos atualizando sobre essas duas perguntas que fizemos e depois o doutor o Guilherme e posteriormente nossas servidoras da saúde aí nos atendimentos trazer aí um relato do atendimento nas unidades doutora Kátia obrigada eu queria começar pela questão ambiental eu acho que ela é fundamental pois eu venho na vacinação eu acho que quando a gente está falando da questão ambiental nós estamos falando também de um processo da dimensão do modelo de desenvolvimento econômico no nosso país e que é necessário a gente pensar nele de forma social e sustentável desde a época 92 essa já era uma preocupação de vários países do Brasil eu acho que nós tivemos aí anos onde a questão ambiental nós estamos vivendo mundialmente e o Brasil enfim toma a liderança novamente de estar afim de compreender a dimensão do seu papel de liderança nesse momento inclusive quando se discute a questão das mudanças climáticas e como elas influenciam no mundo organizacional nos modelos econômicos então acho que quando a gente traz o dado particularmente de 22% de diminuição do desmatamento da nossa Amazônia isso tem uma repercussão na reorganização também do modelo que nós estamos colocando quando a gente também investe na ciência e tecnologia não só dentro do Ministério da Saúde mas em especial dentro do Ministério da Ciência e da Tecnologia nós estamos falando de reconhecer também a ciência como um parâmetro importante para a saúde pública e eu acho que isso vem ao encontro da preocupação que nós não podemos só pensar o combate ao mosquito da dengue como eu costumo colocar de forma educativa até porque trabalho muito com a questão da educação é de a gente combater a consequência nós precisamos ir nas causas nós precisamos enfrentar isso e trazer essa leitura inclusive para as novas gerações e para que nós possamos enquanto gestores do campo da saúde pública mostrar que esses impactos ocasionam e podem gerar não só adoecimentos mas mortes nós temos hoje infelizmente em vários locais do país e não fugiu também o Rio Grande do Sul recentemente teve isso enchentes que se colocam como tragédias única e exclusivamente da natureza e não é verdade é da mão humana não respeitando a organização dessa natureza e a gente precisa refletir sobre isso e como isso impacta nas nossas vidas e a gente precisa sim pensar nisso de uma forma articulada de uma forma em que a gente possa pensar um modelo de desenvolvimento econômico social e sustentável e que isso é possível as novas tecnologias inclusive contribuem para isso por isso que em falar da ciência e da tecnologia quando a gente fala de vacinação também a gente resgata o campo da ciência e da defesa da vida nós temos aí enfrentado inclusive no programa saúde na escola não só tivemos o lançamento de somarmos enquanto programa saúde na escola nesse movimento nacional de mobilização e combate à DECA lançado pelo governo e que teve inclusive o dia 2 de março como um dia de mobilização nacional da DENG e todos os estados aderiram com força com certeza Santa Maria esteve também nesse processo porque quando a gente está falando disso a gente também está falando do enfrentamento que temos feito do negacionismo da ciência em relação à vacinação voltamos a subir o nível de vacinação das nossas crianças lançamos desde o ano passado no dia 2 de outubro de 2023 numa escola pública do programa saúde na escola com a presença do ministro Camilo e da ministra Nízia a retomada da vacinação nas escolas respeitando obviamente a autonomia de estados municípios e de escolas e trazendo de novo o debate para dentro das escolas da importância da vacinação temos hoje nesse desafio não só a vacinação agora a gente tem uma portaria específica inclusive a vacinação da polio para estimularmos e retomarmos para que a gente não tenha situações de retorno a polio no nosso país em função dessa ameaça então acho que a gente também tem se no dia 21 de fevereiro nós fizemos o lançamento do combate ao Aedes aegypti ao mosquito da DEM dentro das escolas com o programa saúde da escola aqui no Distrito Federal também tivemos um webinário específico sobre a vacinação nas escolas onde a gente retoma a importância de entender o ambiente escolar o diálogo com as famílias com os educadores com os professores e que vai desde o dia 18 de março até abril para que a gente tenha uma ação mais específica disso nesse âmbito então a vacinação da DEM ela vem para se somar a uma ação de médio e longo prazo é bom a gente esclarecer isso também então é na faixa etária de 10 a 14 anos a produção é só de 5 milhões então não é que a gente vai conseguir chegar em todo e mesmo essa vacinação nós temos feito um esforço para que as crianças os adolescentes dessa faixa etária possam estar sendo vacinados então é uma primeira dose depois tem uma segunda dose e nós precisamos também o que nós temos enfrentado em relação a essa vacinação também é a desinformação tanta desinformação em relação ao que ela significa de proteção e acho que é esse esforço que nós temos feito fizemos não só esse webinário já é o segundo webinário sobre a vacinação trazendo experiências exitosas trazendo experiências e o debate para dentro das escolas de como a vacinação previne doenças mas principalmente promove vida você imagina a gente ter hoje um questionamento que na nossa geração não tivemos da vacina da polio e o que significa isso para uma vida dessa criança depois se ela não for vacinada então são vacinas que também a gente retoma com força o debate da vacinação então eu agradeço muito o questionamento da vacina embora tenha sido só em relação a dengue e essa informação mas acho que a gente está vivenciando também a retomada da compreensão de que vacina é salvar vidas não é só a prevenção das doenças é obviamente elas tem diferenças mas é necessário que a gente compreenda nessa dimensão e a gente possa dialogar uma grande roda de conversa que envolva a comunidade e acho que esse espaço aqui do legislativo é estratégico é fundamental inclusive para sanar desinformações sobre a vacina e não só essa vacina mas de todas as vacinas porque nós tivemos baixa no ano de 2022 graves de vacinação das nossas crianças e adolescentes a gente retoma já melhoramos os índices no ano de 2023 mas é preciso avançar ainda mais por isso a gente conclama a gente lançou uma nota técnica assinada pelo Ministério da Educação pelo Ministério da Saúde aonde priorizamos no programa Saúde na Escola entre as 14 temáticas que desenvolvemos a temática da vacinação a temática do combate ao mosquito da dengue a temática também da prevenção das violências e da promoção da saúde mental que são elementos absolutamente hoje necessários de diálogo de grandes espaços junto aos educadores aos familiares aos responsáveis a comunidade como um todo então me alegra muito que esse espaço aqui a gente possa estar falando disso fortalecendo esse programa nós temos por exemplo a adesão de 99% dos municípios são 5.506 municípios no país que integram o programa Saúde na Escola no Rio Grande do Sul nós temos uma adesão de todos os municípios mas nós precisamos avançar na adesão de 100% das escolas não só dos municípios esse é o nosso grande desafio embora os números do Rio Grande do Sul sejam números significativamente importantes das 7.784 escola nós temos 5.505 que fizeram adesão ao programa Saúde na Escola e sei que muitos dos nossos gestores municipais de prefeitos secretários municipais de saúde de educação desenvolvem ações do programa Saúde na escola mesmo naquelas escolas que não fizeram adesão promovendo assim a informação então eu acredito que a gente tenha aí uma ampliação dessa vacina mas eu gostaria de destacar e reforçar as ações de prevenção do mosquito que elas são nesse momento o principal cuidado então se antes no período da pandemia eu digo a gente usava sempre tinha o cuidado da máscara e do álcool agora é necessário que a gente tenha junto conosco sempre o repelente ele nos protege que a gente possa olhar todos os espaços de água parada e olhar esses logradouros dentro da cidade mas também nos nossos espaços escolares nos nossos espaços de residência para que a gente não deixe proliferar o mosquito então é necessário também essa ação educativa e por isso que o ambiente escolar joga um papel importante acredito sim que nós vamos enfrentar isso de mãos dadas sociedade educadores trabalhadores da saúde e legisladores que tomam a iniciativa como vocês tomaram parabéns e espero que a gente possa conseguir avançar o secretário aí já colocou as diversas ações que estão sendo desenvolvidas citou que inclusive as escolas de Santa Maria já desenvolvem ações a gente tem também esse informe estamos fazendo esse levantamento nós tivemos um crescimento comparando as ações desenvolvidas em fevereiro de 2023 sobre combate ao Aedes aegypti nas escolas porque nós temos uma ficha de monitoramento que foram quatro nós pulamos nesse início agora de ano olha que a gente ainda só tem os dados de fevereiro para 127 ações desenvolvidas então você passa de quatro para 127 ações então é uma diferença e significa que há uma resposta positiva do ambiente escolar de desenvolver ações eu estou falando só aí do espaço do Rio Grande do Sul Santa Maria então é necessário de que a gente amplie isso mais ainda então queria parabenizar a iniciativa colocarmos à disposição e trazer também pedir para vocês que divulguem o que estiverem desenvolvendo nas escolas porque nós estamos de fato ampliando a visibilidade das ações desenvolvidas só de estarmos aqui eu já recebi no meu WhatsApp uma mensagem de Rodônia dizendo que lá também está desenvolvendo ações de prevenção ao combate à dengue nas suas escolas então você veja que nós estamos chegando a um público lá no norte do país que bom que fico feliz com isso significa que como a gente divulgou para o nosso programa saúde na escola que estaríamos aqui hoje então provavelmente alguém possa estar nos acessando nesse momento isso é tão importante como o processo de comunicação e educação obrigado obrigado doutora Kátia nós temos o doutor Humberto eu não sei se o doutor Humberto queria formular alguma pergunta para a doutora Kátia ou então o doutor Humberto depois o Guilherme e temos a enfermeira Andressa Guimarães a doutora Gabrieli e o Marlon como os aqueles que estão lá na ponta atendendo o pessoal bom falar depois da doutora Kátia fica meio difícil né porque ela explanou muito bem aproveitar e convidá-la para o Congresso Mundial da Rede Unida que vai ocorrer aqui em Santa Maria agora no próximo mês queria reforçar um assunto que eu sempre faço com o Guilherme que é com relação a cobertura das unidades básicas de saúde no município há uma necessidade de ampliação ultrapassar os 50% dessa cobertura porque isso é determinante nessas ações essas ações que são dependentes da educação e da intervenção do agente de saúde isso é muito importante né então tirando este esse esse fato acho que o município vem numa progressão mas é fundamental que as unidades básicas de saúde elas estejam com as suas equipes completas que 100% delas sejam atendidas porque isso acaba lá na ponta lá na UPA lá na casa de saúde lá no hospital universitário né melhorando a regulação o acesso diminuindo a pressão sobre o sistema e consequentemente os indicadores de saúde geral da população obrigado doutor Humberto para finalizar para finalizar então doutor tem como repetir as perguntas porque até já não as perguntas são se os agentes são suficientes agentes endemias hoje para essa atuação de forma mais permanente de prevenção e e também a pergunta é se não sei se é para o senhor ou para a fiscalização quando tem informação de local com suspeita de foco de mosquito da dengue e o morador não não toma providência o que é possível fazer daí eu acho que a segunda pergunta o Alexandre junto o Juliã né Juliã da CELD podem responder porque eles fazem um trabalho em conjunto nessas ações em relação ao primeiro item em 2020 nós fizemos o governo municipal fez o investimento de 15 uma contratação direta de 15 agentes endemias para buscar fortalecer porque no ano de 2020 nós aumentamos um pouco a incidência bem no começo da pandemia ali da incidência da dengue sabemos que pelos cálculos do Ministério da Saúde nós estamos bem abaixo do número de agentes endemias que deveriam ter porém nós buscamos alternativas em parceria com instituições de ensino como o FSM a UFN as residências multiprofissionais e residências médicas as parcerias com o exército brasileiro as parcerias com os meios de comunicação e com a comunidade com as lidanças comunitárias de nós conseguir vários braços para fazer o combate nos 12 meses para nós conseguir ter as ações efetivas e os agentes comunitários de saúde também para nós ter ações efetivas então essas ações que vem sendo realizado no ano de 2024 que tu consegue criar equipes e faz em 10 dias quase 3 mil casas visitadas tu consegue fazer ações de quarteirões de pulverização são ações em parcerias que consegue ter um reflexo positivo para o município claro que agora no concurso se der tudo certo um novo concurso que vai sair da prefeitura municipal agente comunitário de saúde agente endemia são cargos que tem cargos vagos e nós vamos ter que avançar novamente nessas contratações desses servidores para aumentar as equipes em locos para fazer os liras para fazer as ações de combate as ações de conscientização e também retornar como a mosquita qual é o nome da Magali que sempre fez um trabalho em parceria com o programa saúde na escola e nas escolas de fazer a conscientização as vezes ela era uma areinha no oceano mas sempre estava lá em escola por escola fazendo uma ação educativa e é importante lembrar ela porque o programa saúde na escola com a residência e com os trabalhadores faz um ótimo trabalho o programa infância melhor também o PIN também faz uma ação porque tu consegue trazer a informação que está mais latente em todas as pontas para tu conseguir evoluir mas um exemplo muito positivo da educação lá nas escolas era a Magali como se vestindo de mosquita e fazendo ações educativas para aquele filho aquela criança chegar em casa e trazer uma forma de conscientizar toda a sua família que tem que não deixar a água parada que tem que conseguir olhar o potinho que tem que olhar aquela folhagem que quando chover olhar pedir para o pai ou olhar a calha porque a calha é um local que muitas vezes a pessoa não não cuida mas é um local que tem um acúmulo considerável de água que pode ser um local de incidência e respondendo antes de passar para o Alexandre sim doutor Humberto acho que o avanço da atenção primária tem que ocorrer lá em 2016 nós tínhamos 16 estratégias de saúde da família atualmente estamos com 27 estratégias de saúde da família estamos com mais de 50 entre EAPs e ESFs que aumentou a nossa cobertura mas a grande preocupação que eu tenho e já venho dialogando isso com o prefeito municipal que ele já teve conversas até com o tribunal de contas é o limite o índice o índice de responsabilidade que atualmente cada vez mais a última no Rio Grande do Sul é que os serviços que tu faz com o convênio com a CIP entre outras ações está entrando na parte do recurso na parte do índice do RH índice de pessoal índice de pessoal e vai chegar um momento que todos os municípios vão estar atados não conseguindo aumentar nada de incidência no investimento de mais profissionais então é uma discussão não somente que já está sendo feita pelo poder pelo governo municipal pelo prefeito Jorge pelo vice-prefeito Rodrigo e também eu fiz muito da questão do conselho de secretários de achar formas de dialogar com o tribunal de nós ter alternativas futuras porque senão os municípios só vão conseguir fazer substituições por vacâncias quando os profissionais se aposentarem e o aumento de cobertura que nós deveríamos fazer desde a atenção primária como outros serviços como vigilância como a parte da atenção especializada nós não vamos conseguir fazer então é uma discussão que nós já temos que fazer nesse ano com muita frequência e é um desafio de buscar que o tribunal de contas olhem de uma forma diferente para nós não ficar com poucos avanços a partir de agora porque nós sabemos que a dificuldade de fazer concurso e de substituições às vezes emergencialmente tu tem que fazer um investimento como foi feito nesses últimos anos pela gestão do prefeito de conseguir trazer mais servidores públicos para conseguir aumentar a cobertura não somente da atenção primária mas conseguir ter mais atendimento em todas as pontas que nós sabemos que cada vez mais a população está vindo para o SUS e saindo dos convênios específicos então só trazendo entendeu doutor Humberto que é uma preocupação que eu tenho como secretário e é uma preocupação que o município tem e tenho certeza que os candidatos nesse ano eleitoral vão ter porque é algo muito complexo nesse momento obrigado secretário Guilherme se o senhor quiser retornar à mesa aí nós vamos então ouvir a enfermeira Andressa Guimarães Machado a doutora Gabriela da Silva médica diretora clínica do pronto atendimento e o Marlon Marinho subintendente de atenção básica vamos ao Alexandre ah desculpe complementar complementar uma pergunta que o secretário guardou para mim ah tem exato depois depois é contigo a resposta da pergunta e o Juliano já vão ser indo para eu acredito que vocês podem participar agora e depois o Juliano e o Alexandre respondem a pergunta pode passar se dividir aí os três pode usar a tribuna aqui fica melhor para nos dar aí um panorama do do dia a dia lá na ponta lá no atendimento as pessoas ou ou com a dengue ou suspeitando que estão com a dengue boa noite nós estamos representando eu e a Gabriela e o pronto atendimento municipal o pé do patronato e eu acho o Guilherme o secretário trouxe uma fala mais ou menos da nossa realidade já ele já trouxe bastante do nosso dia a dia mas vou trazer um pouquinho mais para vocês a nossa preocupação inicial sempre quando começou os sintomas de dengue além de nós trabalharmos com uma demanda espontânea de um atendimento hoje em dia de mais ou menos 400 pessoas em 24 horas então a gente teve um aumento muito grande nessa população procurando o serviço da urgência e emergência e dentro da dengue a nossa preocupação sempre foi que esse usuário chegasse e tivesse um diagnóstico precoce através dos exames laboratoriais que já foi feito pactuado por consórcio um diagnóstico rápido e um tratamento adequado então a gente sempre soube que esse paciente ao chegar dentro do nosso serviço nós queríamos que ele não saísse dali sem uma resposta daquilo que ele estava procurando além de outros diagnósticos diferenciais nós trabalhamos com síndrome de gripais hoje também teve aumento de casos casos diarreicos então a nossa preocupação enquanto pronto atendimento municipal e as nossas equipes foi trabalhar em conjunto junto com a secretaria de saúde com a superintendência com a equipe da vigilância e a equipe do Alexandre de como que nós dentro do nosso serviço conseguiríamos atender esses pacientes notificá-los fazer os exames laboratoriais ter um diagnóstico rápido e o tratamento adequado então foi uma construção em conjunto hoje nós sabemos o Guilherme já trouxe o dado desse mês de março do dia primeiro até o dia 27 que nós atendemos hoje fizemos 526 notificações de casos suspeitos com 114 diagnósticos positivos e o restante então dá 20% dessa população que procurou o serviço com sintomas ou que poderiam ser casos de dengue o que nós tentamos preocupar e capacitar desde o início da porta de entrada desses nossos profissionais lá dentro estarem capacitados quando esse usuário procura o serviço pronto atendimento municipal de Santa Maria o primeiro acolhimento vai acontecer na classificação de risco que é o enfermeiro que está ali esse enfermeiro ele tem que estar qualificado de uma forma para também desde o início conseguir fazer a classificação correta desse paciente dentro do tempo da espera baseado no protocolo de Manchester então a gente sabe nossa preocupação também sempre foi essa que nossos enfermeiros estivessem também capacitados para fazer esse diagnóstico para passar do tempo correto para atendimento médico e receber então dentro de uma classificação de risco hoje em 24 horas 400 pessoas serem classificadas é uma demanda muito alta e o nosso secretário trouxe acabou na fala também que o usuário hoje ele está mais dentro do SUS não mais dentro do plano de saúde então essa demanda também de aumento da nossa demanda a gente identificou dentro dos nossos serviços dessa população a partir disso a partir desse da classificação de risco a gente encaminha para o atendimento médico como é que nós pactuamos lá dentro não termos subnotificações foi um fluxo construído lá dentro que nós o momento que o médico suspeita de um caso de dengue ao ele solicitar o exame laboratorial o nosso laboratório credenciado dentro do serviço ele só realiza a coleta desse exame com a notificação em mãos então nós não temos essa subnotificação dentro do PA do patronato porque a coleta do exame de casos suspeitos só é feito com a notificação então e a partir da notificação nós por isso que nós temos todos esses resultados junto e parceria que o Paster nos manda também os resultados dos exames relatórios semanais então a gente está conseguindo fazer esse acompanhamento e esses indicadores mensais dentro dos casos suspeitos de dengue dentro do PA vou passar um pouco para a Gabriele que daí entra depois na parte médica então esse foi mais ou menos o nosso tá bem doutora doutora Gabriele vou passar vou acrescentar mais três minutos aqui presidente Gabriele só para relembrar aí as pessoas que estão nos assistindo relembrar a questão do sintoma porque as pessoas ficam ah tá eu estou assim será que eu estou com dengue só para dar uma relembrada aí para ver o grupo dos sintomas perfeito boa noite a todos como a Andressa estava comentando só para fechar explicando o nosso fluxo do atendimento é basicamente isso a gente capacitou muito os nossos profissionais para qualquer caso suspeito ser feito essa notificação e o atendimento adequado além dos testes que são feitos com essa testagem a gente consegue perceber a redução dos casos mais graves possivelmente por um diagnóstico precoce em que a gente consegue ver ali no início dos sintomas começar o tratamento adequado e pensando na dengue também as medicações que tem que ser usadas porque elas tem várias contraindicações também então falando dos sinais e sintomas para o público em geral a dengue ela é uma doença que ela começa com sintomas semelhantes a sintomas gripais aquela febre dores no corpo pode ter dores atrás dos olhos dores articulares nas juntas mesmo cotovelo joelho enfim e o principal realmente é essa febre que incapacita o paciente diferente de um quadro gripal que às vezes é um quadro que tu consegue conviver digamos assim fora isso a gente tem as manchas vermelhas pelo corpo e começa os sinais de alarme que é o principal a dengue quando a gente pensa num protocolo médico a gente divide ela em quatro grupos a gente tem o grupo A que são os pacientes com esses primeiros sintomas que eu comentei o grupo B que também são esses sintomas mais leves mas são pessoas com comorbidades ou seja a paciente tem pressão alta diabetes asma obesidade também enfim e a partir do quadro C e D nós temos os sinais de alarme o que que são isso a questão de uma dor abdominal que não passa com medicação que a gente começa a pensar que pode estar afetando órgãos como o fígado que é um órgão importante sangramentos que tem a questão da dengue hemorrágica que é comentado sangramento pode estar na gengiva pode estar na urina nas fezes isso tudo é sinal de alarme e já indica que tem que ser procurado daí um serviço de pronto atendimento não mais um serviço de atenção primária que seria dos primeiros casos e além disso o quadro que seria esse seria o C o D já são quadros bem mais graves que ainda bem nós não estamos pegando tanto esse ano que são pacientes que já estão em choque que a gente chama pacientes que estão com a pressão muito baixa já estão num grau de desidratação muito elevado a febre que não passa com as medicações além dos sangramentos todos basicamente são esses os principais sintomas que todo mundo tem que ficar de olho os primeiros que eu comentei e os de gravidade questão das medicações que eu havia comentado no início a dengue ela tem contraindicação a uma classe bem grande de medicação que são os anti-inflamatórios porque essa classe de medicação que é o diclofenaco e o ibuprofeno que tem a distribuição de farmácias normais aumenta muito a chance da dengue hemorrágica que é os casos mais graves que eu tinha comentado então é por isso que a gente sempre bate na tecla da educação do que são os sinais e de sempre procurar o atendimento para quando tiver algum sintoma semelhante para ter essa orientação não sei se esclareci todo mundo acho que sim acho que está está perfeito doutora muito bom o Marlon tem alguma complementação o Marlon que é superintendente de atenção básica bom boa noite pessoal então só para explicar também hoje eu estou na gestão então não estou atuando diretamente na ponta então fico na parte da coordenação da atenção básica mas para adicionar a fala do Guilherme também hoje no município a gente tem 52 equipes de saúde 27 EAP 27 SF e 24 EAP e uma EAPP que a EAPP é uma unidade de saúde prisional que a gente tem aqui no município então acho importante que a gente hoje alcançou 54,7% de cobertura de atenção primária dentro do município então em relação a DENC o que a gente vem trabalhando e parabenizar a fala da doutora Katia também que trouxe para nós em relação ao PSE que é uma estratégia extremamente importante e que a gente tenta vir fortalecendo aqui no município cada vez mais porque a DENC principalmente é um caso que é uma doença que a gente precisa atuar em relação à educação da comunidade em geral e nada melhor do que a gente começar a ler desde a base então um dos temas principais do PSE aqui dentro do município é um tema fixo trabalhar com DENC até porque já vem há algum tempo esta pauta essa doença acometendo o município então hoje no município a gente tem em torno de 98 escolas pactuadas pelo programa mas claro que a gente acaba fazendo apoio e prestando algumas orientações para outras escolas também que demonstram interesse então as equipes vão e fazem esse trabalho de educação e saúde junto as escolas também reativamos um grupo de trabalho aqui no município em relação ao PSE com representação da ESMED escritura de educação da atenção básica então para que essas discussões e a qualidade dos dados que são registrados que isso seja qualificado então que se tenha de fato esses dados de todas as ações porque a gente sabe que até mesmo na atenção básica às vezes a gente produz muito a gente atende muito e acaba não tendo o devido tempo do registro dessas ações dentro do sistema então a gente vem fazendo essa qualificação dos profissionais em relação ao registro e dentro da atenção básica também em relação ao protocolo clínico de atendimento a gente fez uma atualização agora da metade para o final de fevereiro realizamos essa atualização do nosso protocolo clínico baseado nas recomendações do Ministério da Saúde de identificar quais são os sintomas e onde é o limiar até onde vai a atenção básica porque os pacientes do grupo A principalmente eles vão estar entrando geralmente pela porta de entrada mas eventualmente algum paciente ele vai acessar a unidade básica de saúde e ele vai pertencer a um outro grupo então da gente estar com as nossas equipes bem capacitadas e sabendo identificar esses sintomas então a gente fez a capacitação deles apresentando um novo protocolo clínico que eles tenham essa identificação certeira e para saber como que eu faço o direcionamento já para o PA faço o direcionamento para a atenção especializada ou então eu permaneço com esse paciente dentro da atenção básica e aí a gente aplicar o tratamento necessário dentro da atenção básica então em relação aos exames que são coletados em relação a primeira hidratação porque a dengue é uma das principais causas de gravidade da dengue e a desidratação do paciente então em alguns casos bem pontuais para não gerar também uma superlotação dentro do pronto atendimento a gente preconiza que seja feito esse primeiro atendimento e hidratação dentro da atenção básica que aí a gente tenta organizar com as unidades as salas de hidratação então nesse sentido que a gente vem trabalhando e vem conversando junto com as gurias e tendo esse diálogo mais próximo para que a gente contemple todo tipo de atendimento e consiga prestar um atendimento de maior qualidade para os usuários obrigado a Andressa enfermeira Andressa doutora Gabriele e o Marlon obrigado pela importante participação para fechar então o Juliã o Alexandre e o Juliano vão responder sobre a questão da de como agir em um domicílio que o proprietário é ali pode ter um foco do mosquito da dengue e o proprietário não toma atitude o que é possível fazer com esse com esse cidadão perfeito antes de responder essa pergunta que eu acho que a gente está bem alinhado né Juliã agradecer a Andressa a Gabriele e ao Marlon essa parceria entre vigilância e atenção primária que é tão importante para a gente fazer esses atendimentos e principalmente sobre a qualificação das notificações que nos chegam na vigilância que é o que vai nortear as nossas ações em campo então essa qualificação das notificações nós vemos trabalhando desde o ano passado e a gente tem que admitir que boa parte desse elevado número de casos notificados se dá em função dessa qualificação das notificações a atenção básica e o serviço de urgência e emergência notificando claro que isso aparece né então quanto mais notificações aparecem mais trabalho nós temos mas tem que ser assim né e eu já eu desconfio muitas vezes de alguns municípios né que tem tão poucos casos uma população tão grande tão poucos casos será que estão sendo notificados será que está sendo feito um trabalho de qualificação dessas notificações para aparecer tão poucos casos bom nós não varremos a sujeira para baixo do tapete né nós trabalhamos para que seja notificado e apareça né e aí a gente tem que trabalhar em cima então muito obrigado por esse esforço né de vocês também não poderia deixar de agradecer uma outra parceria que tem sido muito importante começamos a construir esse trabalho em conjunto né com a infraestrutura principalmente com a infraestrutura agradecer o secretário o secretário não está mais aí né o secretário não está mais deixou o representante estamos com o Jairo aí mas o Jairo tem sido um baita parceiro a gente encaminha muita denúncia lá para o Jairo o Jairo tem dado conta né tem botado o pessoal a campo né agradecimento ao CUC que está lá na linha de ponta fazendo recolhimento de lixo né em via pública com mais de mil e quinhentos toneladas Jairo é lixo pra caramba né mas isso tem um efeito positivo né e a gente espera que isso seja nos nossos números e já na secretaria né puxando para responder a questão né da pessoa que fala sobre os terrenos abandonados né Júlia também agradecer a secretaria pelo grande número de atendimentos que a gente tem passado muito muitos terrenos com esse tipo de problema para vocês né Júlia e vocês têm feito aí um bom número de atendimentos e tem nos proporcionado a capacidade de direcionar nosso trabalho para aqueles casos onde realmente tem pertinência ao caso da dengue então essa é uma já uma resposta para a pergunta o que se faz quando recebemos uma denúncia a respeito de terreno e não conseguimos achar o proprietário né depende às vezes a gente vai lá no local o agente de saúde pública verifica que o problema é cascalho que é mato alto né não tem uma pertinência relativa a dengue propriamente se encaminha né lá para a secretaria de licenciamento né e aí o Júlia faz a pesquisa encontra proprietário se faz a notificação ou se notifica pessoalmente né a pessoa né a Júlia para dentro de um prazo fazer a limpeza do terreno correto mas a pode passar ali Júlia e fazer a tua explanação e eu além da questão dos terrenos é aquele morador que tem lá daqui um pouco no fundo do pátio lá um vizinho avistando lá que tem problema que tem um foco de mosquito mas ele não toma uma atitude e e se sabe que ali pode estar um grande foco qual é qual é a a possibilidade se ele não tomar essa atitude se for notificado qual é a possibilidade se existe uma possibilidade legal de intervir nessa situação Júlia só me permite só para a gente alinhar quando há vereador uma situação pertinente por exemplo né a piscina sem tratamento caixa d'água sem tamponamento e é verificado pelo pelo nosso agente essa denúncia não é repassada ela é tentada ela será tentada ou resolvida pela própria vigilância pra isso eu acho que é importante a gente citar uma das medidas que nós tomamos esse ano agora no começo de fevereiro que nós fizemos um treinamento dos agentes sanitários dos fiscais sanitários que não são os agentes de saúde pública né pra tentar suprir essa falta de agentes de saúde pública treinamos os agentes né que são os fiscais que são aqueles que fazem vistorias no comércio no serviço de alimentação enfim nós treinamos eles em vigilância ambiental e fim de semana né sábado e domingo eles saem pra atender esse tipo de denúncia além dos agentes de saúde pública que atendem essas denúncias durante a semana também atendem né durante o fim de semana então já desde o início de fevereiro até hoje foram mais de 100 denúncias atendidas né de piscinas e caixas d'água somente de piscinas sem tratamento e caixas d'água sem tamponamento então esse é um trabalho que está sendo feito de forma inovadora né que é uma forma de suprir a falta de agentes de endemia e que dá conta né daqueles serviços daqueles problemas pertinentes à dengue quando não é pertinente a gente fala com o Júlio e o Júlio resolve o Júlio pra complementar então muito muito importantes os esclarecimentos do Alexandre Júlio pra complementar boa noite a todos nós lá na fiscalização da Secretaria de Licenciamento e Desburocratização recebemos denúncias diretamente através do site da prefeitura ou encaminhadas por outros setores dentro da própria prefeitura a vigilância sanitária hoje é a que mais nos gera demanda a vigilância em saúde é a que mais nos gera demanda nós tivemos um caso a colega me relatou ali que de terça a domingo tinham chegos 70 denúncias e são que já passaram por triagem da vigilância em saúde e que ou tiveram maior dificuldade de identificar o proprietário ou que era mais específico de terreno com mato alto ou não caracterizando o foco de dengue em si mas sim aquela sujeira aquela um pouco de desleixo do proprietário do lote nesse sentido nós temos ferramentas para identificar o proprietário seja através do programa que a prefeitura mesmo possui o programa geomais até mesmo consulta junto ao cartório de registro de imóveis e aí conseguimos fazer uma notificação prevista no código de posturas legislação aprovada aqui por essa casa onde ela fixa em 15 dias o prazo para que o proprietário faça a manutenção faça a limpeza caso não o faça o valor da primeira multa chega a quase 2.300 reais então a gente quer muito que as pessoas limpem não quer multar ninguém porque isso não é agradável para ninguém receber multa e a gente também não tem esse interesse em multar a gente quer que as pessoas façam essa limpeza só que também pega essa época chuva e calor quando tu está chegando na outra ponta do terreno tu olha para trás o mato já vem vindo então isso também é um outro problema porque a denúncia chega a gente faz todo esse processo e vamos seguir adiante vamos para as próximas denúncias vamos verificar todas só que ela daqui um pouquinho já é denúncia de novo já é motivo de reclamação de novo tá bem muito obrigado bem nós vamos encaminhar o encerramento da nossa audiência pública ela se estendeu um pouco além até daquilo que nós prevíamos porque o intuito realmente dessa audiência pública era trazer muita informação muita informação porque ela ela é transmitida ao vivo nesse momento ela fica disponível no no canal do youtube da nossa tv câmara então as pessoas que não estão nesse momento aqui de forma presencial estão assistindo ou ao vivo pela tv câmara né ou poderão acessar posteriormente assim que entender necessário ou buscar mais informação através do nosso canal então essa essa é é uma das dos objetivos da audiência pública mas a doutora kátia ela está ainda conosco aqui eu gostaria de fazer então encaminhamento já finalizando a nossa audiência pública é pra liberar a doutora kátia e depois aqui a mesa enfim fazer o seu o encerramento e as observações finais necessárias e alguns encaminhamentos doutora kátia muito obrigado foi muita gentileza de sua parte estar aqui acompanhando toda a nossa audiência e trazendo a sua participação muito importante aqui eu que agradeço a participação fico muito feliz com as ações que estão sendo desenvolvidas no município de santa maria foi um prazer ver aqui os profissionais de saúde gestor municipal a câmara municipal como todo mobilizada para que a gente possa de fato dar uma resposta fazer isso significa prevenir mortes não tem porque nós temos mortes por dengue no nosso país então essas ações de prevenção de cuidado de promoção elas visam exatamente isso promover a vida prevenir adoecimento e ao mesmo tempo desenvolver ações de educação então nós nos colocamos à disposição parabéns ao programa saúde na escola estamos chegando em breve aí a todos os estados tem aumentado a nossa participação os nossos webinários também se encontram disponível no youtube do data SUS vocês podem acessar lá todas as nossas informações sobre vacinação e sobre o combate a essa mobilização nacional que o programa se sobrou parabéns a câmara municipal parabéns ao prefeito aos gestores da saúde e da educação pelo programa saúde na escola e por todas as ações da atenção primária e saúde que é o primeiro lugar de acolhimento e que a gente espera de fato fazer isso promovendo prevenção e cuidar da saúde em todo o país então parabéns a Santa Maria me ponho à disposição e peço licença para me retirar nesse momento a todos que estamos ouvindo também obrigado obrigado doutora Kátia obrigado a todos a equipe técnica do ministério também que não participou aqui mas que estava na retaguarda acompanhando lá através dos nossos links bem eu quero encaminhar aqui para o nosso vice-presidente fazer a sua fala encerramento vereador João Ricardo Vargas e também pergunta mais uma vez a nossa vereadora Maria Rita o vereador Pablo se desejarem usar a palavra fique à vontade vereador Valdir o público que se encontra aqui conosco eu tenho a certeza de que atingimos o objetivo proposto muito obrigado obrigado por estarem aqui conosco obrigado doutor Humberto enfim todas as autoridades que estão aqui na mesa eu acredito que aquilo que nós nos propomos em termos de comissão nós estamos seguindo fielmente a participação da doutora Kátia foi fundamental também mostrando este apoio mais global dentro dessa situação então a palavra chave que nós podemos tirar de tudo isso aqui é a questão educação e o presidente aqui tem nós já conversamos aqui em off tem um encaminhamento importantíssimo para os próximos passos desta comissão então mais uma vez aqui eu agradeço a participação de todos que Deus nos abençoe e que a gente consiga atingir então esses objetivos propostos aí que é cuidar da saúde aqui da nossa gente muito obrigado obrigado vereador João Ricardo Vargas doutor Humberto nosso muito obrigado pela presença é importante é a participação do nosso diretor do USM doutor Walter representando a categoria médica muito obrigado olha a gente sabe de todo esse tempo que o senhor dispensou para nós aqui será um médico que ainda está atuando agorizado e procura muito pelo senhor tem uns que eram crianças que o senhor atendeu já são marmanjos mas querem o doutor Walter eu tenho um em casa tenho um lá em casa então muito obrigado doutor Walter Alexandre sempre disponível muito importante as informações que nos trouxe esse é um trabalho coletivo um trabalho de união para que Santa Maria tenha esse destaque de uma das cidades com menor índice de pessoas com dengue e vamos também lutar para que tenhamos o mínimo de mortalidade de dengue em Santa Maria obrigado Alexandre obrigado nosso aniversariante atrasou a janta e o churrasco hoje do aniversário aqui conosco o Alexandre Lima do gabinete do prefeito o Rogério Rosado representando o deputado Valdeci Oliveira assembleia exativa que está com debates importantes lá está fervendo lá o debate dos impostos aí e tal ontem houve um empate lá e o presidente decidiu está efervescente lá a política o nosso secretário Guilherme lhe concedo aí para o senhor fazer o fechamento em nome de todos os membros da mesa aqui mas quero agradecer também a representante da UPA não se pronunciou aqui mas eu acho que se sentiu representado pelas colegas aí a Heloisa também então os vereadores o Jairo que ficou aqui todo esse tempo acompanhando o secretário saiu mas deixou o Jairo aqui para acompanhar essa nossa audiência mas então para as considerações finais do nosso secretário é bem rápido que eu falei bastante hoje não só agradecer virador Valdir a equipe que está aqui da saúde porque a Andressa a Gabriele a Juliana o Marlon o Ivan que está lá atrás o pessoal da UPA e também o Alexandre Strep é um pedacinho do trabalho que está ocorrendo a Helo que está lá também é um pedacinho de um trabalho que está ocorrendo numa parte existencial que tem diálogo tem discussões e muitas vezes as condutas que são realizadas é a partir de vários relatos de ações que chegam pelos vereadores ou pela própria comunidade até nós então eu fico muito feliz e agradeço a fala deles isso aí mostra o dia a dia e também me sinto tranquilo agora porque eu vou sair da secretaria no dia 5 de abril me sinto tranquilo que a DEM está bem encaminhada então é algo que para nós quando a pessoa trabalha muito tempo na secretaria do conseguir ter todos esses profissionais até as 9 horas da noite estando aqui se dedicando e trazendo as informações do dia a dia com propriedade só te dar tranquilidade de tu sair da pasta de uma forma tranquila e com a meta cumprida numa secretaria tão difícil que tem tantos objetivos e tantas dificuldades no dia a dia então é só um agradecimento especial que algumas pessoas aqui mas tem muitas pessoas por trás trabalhando nesse dia a dia e obrigado Alexandre por sempre o diálogo frequente de conseguir mediar com as outras secretarias para nós conseguir avançar o processo porque eu sei que não é feito somente pela secretaria de saúde é por diversas secretarias e tem vários representantes até agora então muito obrigado mas só eu precisava reforçar esse agradecimento obrigado obrigado secretário me perdoe o doutor Walter aqui está fazendo uma observação importante a respeito do doutor Veronese que é o nosso que é o nosso vice-presidente né e que está também colaborando aqui e junto nos dando sim obrigado doutor Veronese obrigado não foi encaminhado aqui a mesa mas mas houve essa há tempo ainda essa correção obrigado doutor Veronese foi goleiro goleiro grande goleiro e foi servidor da secretaria de saúde também então nós nós queremos agradecer né fechando aqui os agradecimentos mas um destaque muito especial para a comunicação da casa a TV Câmara os profissionais que estiveram estão ainda conosco aqui o Matheus que foi incansável na mobilização na articulação nos contatos para o secretário desta comissão Matheus um servidor aí comprometido e todos os nossos parceiros da TV Câmara pessoa do Jorge a todos os demais e a diretoria de comunicação também que conseguimos através do nosso sistema do CPD da Câmara também dar condições para que tivéssemos a participação do Ministério então um conjunto de trabalho a nossa assessoria que se empenhou também na mobilização a imprensa que divulgou e temos aqui o Matheus presente muito obrigado ao Matheus que está acompanhando aqui tem o Matheus da Câmara e o Matheus do diário da CDN CDN diário de Santa Maria ao vereador Pablo e a vereadora Maria Rita que permaneceram também aqui conosco todo esse tempo ao vereador Juliano que esteve aqui também todas as assessorias e a quem nos assistiu a todo esse tempo nosso muito obrigado e o encaminhamento desta comissão ele se dará eu conversei aqui com o vice-presidente é sobre o encaminhamento que a gente estará dando a partir das informações que tivemos aqui a partir daquilo que foi trazido inclusive principalmente nessa questão sobre a questão da importância da educação nós eu nosso relator o vereador Paulo Ricardo não está aqui presente na próxima reunião que nós nós tivermos vamos fazer o encaminhamento que eu já compartilhei aqui com o vereador João Ricardo Vargas não vou ainda encaminhar aqui nem nem divulgar aquilo que nós estamos pensando em fazer porque nós queremos ser democráticos e fazer esse encaminhamento com a presença dos três membros da comissão e se aprovado a gente vai fazer encaminhamentos a partir das orientações trazidas aqui por todos todos os senhores e senhoras que participaram então eu quero agradecer e que todos juntos e principalmente vocês que estão nos assistindo nos ajudem porque está muito nas mãos de vocês que estão nos assistindo o nosso enfrentamento a dengue está aí no fundo do seu pátio está aí na na cobertura da sua casa e na sua calha naquela garrafa que fica jogada no pátio que tem um pouquinho de água aquela tampinha de garrafa aquele vaso que fica aquele pneu lembrando que o pneu nós temos uma lei aprovada que nós encaminhamos aqui 2017 como vereador conseguimos aprovar aqui uma proposta nossa que se tornou lei municipal que é a lei a política reversa dos pneus todas as empresas de Santa Maria que comercializam pneus elas têm elas têm por lei o dever de recolher todos todos aqueles que tiveram um pneu para descartar não descarta lá na no no córrego não descarta na praça não descarta na rua leva para qualquer loja que comercializa pneus que elas têm que receber esse pneu ela existe essa todos os estadunidenses são obrigados a receber de volta aquele pneu que foi vendido então temos uma lei por que jogar esse pneu em qualquer lugar porque realmente há poucos dias encontrei inclusive muitos pneus jogados aí com água e é isso ali é um criador de mosquito mas bem então muito obrigado uma boa noite e essa câmara essa câmara de vereadores nosso poder legislativo está aí à disposição do poder público de todos para trabalhar junto e às nove horas da manhã não esquece não esquece vereador João Ricardo Vargas vereador Pablo vereador Maria Rita amanhã a sessão é de manhã é às nove horas porque teve o ano passado algum vereador que esqueceu e veio às três da tarde no horário normal da sessão na quinta-feira santa então amanhã é às nove horas muito obrigado uma boa noite tchau